E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, seguidores aqui do Cafeteria Play, eu sou o Alas Espínola e hoje lhes trago um Cafeteria Terror de Horror Squad, a de game aí que lançou aí recentemente de terror, que pega aí como, vamos colocar assim, referência a vários outros games de muito sucesso, como por exemplo, Phasmophobia, a gente achou bem interessante foi jogar lá porque ele parecia ser muito engraçado e divertido, espero que vocês gostem da gameplay, não esquece, essa gameplay que você tá assistindo foi tirada lá da twitch.tv.cafeteriaplay e também segue a gente por lá, se inscreve aqui no canal do Youtube, vai lá no nosso server do Discord e ouve também o nosso podcast CafeteriaCast no Spotify, no iTunes e no Deezer, fiquem com o vídeo, grande abraço e fui! Ah, mas cadê, ah tá, ah tá, a Dayzera acabou de andar, salve Day, quanto tempo, quanto tempo, dá ok aí gente, eu não consigo iniciar aqui mano, se é que eu irei conseguir iniciar por causa assim, né, ah não, não, barra de porcentagem não velho, 90% parou, já era, eu tô aqui, só não dá onde tá, 90% velho, 90% velho, nossa, sensibilidade Jesus, vocês já entraram? Já tamo aqui, é nois, entrei também velho, nossa, mas é uma cópia descarada de, de Phasmophobia velho, nossa, mas é muito descarado velho, cadê o bagulho, não tem o painel aqui, cadê? Nossa, é muita cópia velho, O que é isso? Men's, Women's, Wotafone É um pente, tá ligado, atrás ali mano DLL, base de dados, tá aí, como é que iniciar aqui? Olha, mas dá pra pular pelo menos, maior que Phasma, pessoal, puro É, só que pra andar é meio travadão, hein? Ah, mas Phasma é como? É realmente igual a Phasma Alguém tá desligando o som aí, isso? Achei que tava bugando já Fasmofobia, yes! Yes! Yes, baby Yes, baby Thank you O que que é isso? Acho que é aqui que faz o... Pesquisa no Mercado Livre pra mim aí, um óculos Ah, é bagulho, base de dados, escola Iniciou a operação, já vou iniciar aqui, ó De acordo com algumas fontes confiáveis, algo estranho que tá acontecendo nessa escola Um ou dois esquadões já aceitaram essa tarefa, mas ainda não recebemos nenhum feedback Normalmente esse não é uma tarefa para uma nova equipe, mas confio em você Só tem esse pra fazer, acho que vai desbloqueando pelo jeito Posso iniciar? Pode Iniciar a operação aqui, ó Ué, ficou em inglês, não é? Ué, ele tá loading For all squads, members to get out of the car É, o meu tá loading 32% Travou no 32% Ai meu Deus 90%, nossa, o maldito 90% Não, 90% O 90% é o que dá ao desespero, velho E tu daí? Ah, eu tô esperando... Entrei, entrei, chupa a Fasmofobia, entrei Eita, cacete, que que é isso, velho, você tá maluco, mano Tem coisa pra cá? Deixa eu ver aqui Não sei Tem alguma coisa na mão? Eu vi com alguma coisa na mão, peraí Eu tô com uma lanterna, velho, entre na zona sinistra Cadê vocês? Cadê vocês? Deixa eu ver, como é que vocês estão na lanterna? Ai, caralho Ah, não, tá no ombro, é verdade Oh, tem um negócio de basquete aqui, velho De noite na chuva, nesse local sinistro, claro Aqui, 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 tem bola, aqui, não dá pra pegar? Dá pra chutar? Não dá pra fazer nada Entre na zona sinistra Credo, cola aí, cola aí, gente, cês é louco Cês passam por aqui? Credo, o olho de vocês tá brilhando, mas cês são um demônio Eu vim pela porta, gente Ah, passei por baixo ali Eita musiquinha Nossa, cê é louco, mano, dá pra enxergar nada aqui, gente Encontra a sala onde o ritual é realizado Ó, tem sangue aqui, ó Eita, que que tá rindo aí? Olha, a gente não chamou aqui, cê viu? Cê viu passando ali? Não vi, não vi, credo, que queijo Amanhã aqui Que isso, ela tá viva Mano, isso é... Ô, ô Ali, ali, ali Que que é aquilo? Cê é louco, cê tem idade, cê tem idade Meu Deus Sai, sai, vambora, vambora Ele sai da casa Ele sai da casa, corre, mano Ele voltou Ele voltou Eu vi um palhaço, eu vi um palhaço Tá de ser de boassa, de costas Mano, já, velho? Que que é isso, mano? Ó, o Grid tá achando o bico ali, ó Só quer um abraço A porta tá trancada Não consigo entrar aqui Tá Eu vi um palhaço O que que é isso aqui no chão? Credo, credo Cês ouviram a risada Cês ouviram a risada Deve tá vindo aí Ó o carrinho ali, que isso? Ai, cacete, ele me pegou Me matou, me matou Mentira Não, também só dano Tá aqui atrás, aqui atrás Também tem 600 de dano Nossa senhora, não, tô vazando Um abraço Calma aí, calma aí Eu vi um carrinho no carrinho ali, mano Cadê a Dai? Eu tô escondendo Cadê a Dai é... Esconde, esconde Ah Nossa, que susto Caraca, que da hora, mano Tem um bagulho aqui no chão Ó, ratos Ó, ratos É, cacete Que que é isso? Que que é isso, velho Caiu um corpo, velho Que que é isso, bullet box? Nossa, é um zumbi Ele tá andando Ele tá aqui em cima, hein Mano Olha o bicho de novo Olha o bicho de novo É vocês Volta aqui, pô O bicho tá vindo atrás de nós Juntos com o zumbi Nossa, ele vem com uma faca Os bichos não fazem Vem, meu Deus Deixa eu ver E essa zumbisona aí? Que que eu vendo Jumpscare, velho Ô, meu Deus Ela tá correndo Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Ela pegou lá fora, velho Caramba, ela tá levando eu, velho Que que caralho? Que que é isso? Socorro Ela tá me levando, velho Eu tô atrás dela Eu tô atrás dela Mano, vem atrás Socorro Ela tá correndo comigo, cara A gente tá junto com ela A gente tá junto aqui, ó Ai, caceta Mano, ela me pegou no colo, cara Ela tá carregando o C, velho Ela tá carregando o C, velho Ela não para Olha que maldita Ela me trancou, velho Tem que apertar espaço na hora? É isso? Para de apertar espaço Eu sou... Eu sou... Eu tô apertando, velho Porra Porra, o que que tá apertando? É você ou dá? Sou eu, sou eu, pô Pera Para Eu não Deixa que eu aperto logo, então É isso não? Que diabo é esse? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu tentar É, vem Não, fica zerando do nada É? Deixa eu, deixa eu, deixa eu Pera aí, eu tô apertando Não, pera aí, eu tô apertando Pera aí Pô, eu tava quase Quem que foi que apertou? Foi o celular? Eu não Eu não tô mais mexendo Deixa eu apertar, velho Encontre Vê aí Como é que sai? Ah, tem que ser rápido, eu acho Tem um sapinho Eita, tinha uma caquinha nesse, viu? Tô lendo uma nota aqui em cima da mesa Nossa, é impossível Pera aí, vamos soltar o C, pera aí Calma aí, eu tô conseguindo, tô conseguindo No inventário Eu tô pegando isso aqui no chão Olha, tem uma vela aqui, ó Tô pegando esse bagulho no chão Ó, vela ritualista Você pegou Abri, 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 abri Pô, amei, hein? Pô, a mina pegou você no colo Vem correndo Mano, ela pegou no colo Você correndo Salve, Claudio Que diabo é esse diante dos meus olhos? Mano, nem nós sabe Eu e a Dai ficou correndo Credo, tem um macaco aqui Ela carregando você no colo Foi muito engraçado Muito obrigado Muito obrigado Por ter... Vocês não desistirem de mim, gente A gente correu até... Eu tô achando um monte de bullet box Eu não posso pegar mais balas A daiseira, quando abaixou Ela deu a sambada Credo Credo Que foi? Mano Que isso? Quem caiu? Que isso? Que caixão aí Peraí, peraí Deixa eu erguer isso aí Como que é? Segurando Olha lá, você me protege aí, velho Vortei, salve, Jeff Proteger como, mano? Eu sei lá Ó, o grid falou Ó, é o Arrocha Ô, Vitor, Vitor Agacha Agacha e anda um pouquinho Não, não Agora anda Olha lá Ô, Liz Agachando Ô, louco Ó, tem bagulho de bullet box aqui, ó Acho que alguma coisa Pra não pegar uma arma aqui, ó Pega vocês aqui, ó Cadê, deixa eu ver Bullet box Tem um cantinho aqui, ó Tem muito jump esquerda esse jogo, velho Tem Não tem nada aqui, não, pô Já tá melhor que faça Caraca, velho O Vitor é fanzado de faça Caraca, sacanagem Ó, pegou uma mela aqui, ó Ó, recuperei vida Quando pega a vela Ah Ó, mais bullet box aqui, ó Isso aqui é um fesmofobia cartunizado Exato Ah, é um item só pra, tipo assim Você pega, já era Se alguém pega, já era Mano, vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Aonde vocês estão? Ai, caceta Tá vindo um bicho Tá vindo um bicho Cadê, cadê? Ó o palhaço aqui, ó E aí, filho Não vou passar ali não Ó o banheiro, ó o banheiro Tá entrando aqui no banheiro com você Tô com você, tô com o quê? Ai, caceta Filha, tá Nossa Nossa, velho Nossa, que jogo Filho do mar Tem mais bullet box ali, ó Meu Deus do céu, mano Que desgraça, velho Tem mais aqui Tem um monte de lugar, velho, cara Tem um curativo aqui, hein Tem que achar uma chave pra entrar na sala do ritual lá, hein Todo mundo com a vida cheia? Tem um bicho aí Tem? Eu tinha visto Tem algum bicho aí Ah, tá É, cacete É, cacete Socorro, ele me desfaqueou Ele me desfaqueou Ele desfaqueou e sai correndo Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar O negócio aqui, mano Que isso Ela quer eu Ela quer eu, velho Ela quer eu, mano Ela quer eu, velho Ela quer eu, de qualquer jeito, viu Meu Deus do céu, mano Eu vou embora Eu quero curativo, mano Não quero mais aqui, não, velho Ela veio Ela passou pela barra e falou Foda-se Tá trancada aqui, hein, mano Vamos por aqui, gente Vamos por aqui Tem uma nota aqui Em cima da cadeira Tem que achar uma chave Pelo jeito Tem Dá pra você esconder aqui, ó Vamos esconder aqui, falou Calma aí Esconde aí O bicho tá torcendo o pescoço Não dá pra enxergar nada, tá ligado? Dá pra dar pra dar Dá pra dar Dá pra dar Dá aí, esconde, esconde Cadê nós? Cadê nós, Dai? Procura aí Procura nós aí Achou! Eu tava vendo a luz Ah, que merda A gente tinha que ter apagado E os dois com a luzona palosa Ainda zoando Cadê nós, hein? Onde será? A gente tem que ir na parte de cima, eu acho, hein? Peraí, vamos lá, vamos subir Eita, o moleque levantou Credo, 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 veio Dá nada não, né? Vamos ver Ah, não Tem uma stripa aqui, ó, que feio Eu empurrei ele Otário Tem uma nota aqui também, hein? Tem uma nota também Estou prestes a enlouquecer Ah, tem um código, hein? Bota 1245 1245 Qual que é o código? Não, não é 12456, não Foda Eu só fechei a porta, gente, calma Ai, 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 ai Caraca, ele me esfaqueou de novo, veio Ele esfaquei, isso vai correr, não Olha lá, eu te posto Mano, alguém tem uma vela Pegar a Shai Eu peguei, ah, não, eu peguei antes Um mosquito, porra, cadê um baigão, hein? Peça aí Ué, a gente tem que fazer o que, só Ai, meu Deus, corre, corre Corre, corre, ela vai querer pegar o ar, você vai querer Alá, alá, alá Vocês viram isso comigo até aqui? É, não, a gente veio Ela vai sair, ó Falou, tia Você vai ter que, é o seguinte, você vai ter que abrir a porta e apertar o espaço sempre na hora que for no vermelho Ela tentou fazer o bagulho Só que tipo assim, toda vez que ele passa e você não aperta, ele volta Ah, tá Entendeu? Você tem que meio que tentar Vamos ver, cadê os anos de ideia de badeira? Cadê os anos mesmo, né? Porque é o tanto de hora que ela tem Mano, mais uma facada e eu morro Ah, mas relaxa, né? A gente cita você Ah, Dai tinha morrido Vai, Dai Ó Caraca, olha aí, mano, meu Deus Mano, esses ratos é umas capivaras, né, velho? Olha isso Vamos subir, vamos subir, vamos subir Bora O que é isso aqui? A gente lembra que a gente saiu correndo pro Wallace? Tem porta aqui, hein Ah, tá aqui Volta, volta Tem porta aonde? Na porta aqui, ó Vem cá Aí atrás? Cadê? Mas nada no bagulho? Dá, pô Vamos no lugar, pô Não, né? Você veio aqui? Não, aqui é uma sala de alvo Ai, olha o cara, olha o cara de novo Filho da mãe Ah, filho da mãe Foi em mim Filho da mãe Tem mais uma nota aqui Tem que ver se nessas notas não tá a senha da Google Não dá pra ligar o computador, não, hein Não dá pra ligar o computador, não Ah, liguei o computador Liguei, ó Liguei, pô Pé, aperta a CPU, pô Você não apertou a CPU Tem um bagulho de CD-ROM, ó, só Tem um bagulho de CD-ROM, ó Olha, assim, não é só você que tem CD-ROM, não Aqui do lado Olha aí, olha aí, ó Vou botar um CD aqui dentro, então Ó, enviar E deu tela azul Deu tela azul Como é que eu saio daqui, velho? Eu não sei sair Ask, ask Tô apertando, tá indo, não Ih Nossa, ficou preso Você tá olhando que nem um babaca pra tela Será que você ficou preso mesmo, bagulho? Não sei Encontra o CD de reparo Tem que encontrar o... Ah, tá aí embaixo ali que eu não consigo enxergar, velho É o quê? É porque na minha tela fica a janela De novo esse homem? Fica a janela Você de novo? Tá ali, tá ali Pega o Wallace, pega o Wallace Pega o Wallace, pega o Wallace Pega o Wallace Opa, peguei o quê, mano? Tem um puta de um quê ali Isso que eu não consigo ver Eu tive que olhar pra tela da live Pra ver se tinha alguma coisa na parte Que eu não consigo ver E tinha O mapa é grande, hein? Grandinho, grandinho Vamos procurar o CD então Aqui tem alguma coisa a mais? Tem mapa? Não Nas mesas não tem nada Pelo jeito Vamos subir, vamos subir Vamos subir Tomando um surto ali Tá com quanto de vira, Victor? Eu tô com 85 Vamos ir Ela quer pegar agora Sabe o quê? Não Olha lá Eu sei que você gosta de mim Você é até bonita Mas pô Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, vamos levar lá Gente, nem me levou pra jantar Nem nada Caraca, olha aí Ela é forte, hein? Meu Deus Você é foitona, hein? Sei que você quer ter uma casa Janto comigo Pacho Tentar Nossa Nossa, alguém Que eu não consigo, não O que é que eu tento? Tenta aí Quem tá tentando, Jackson? Eu não tô mexendo, não É o Victor, então Deixa eu te sair, vai Tenta aí Eu vou fechar a porta do meu quarto Rapidão Nossa, o negócio voltou tudo Consegui, consegui Consegui Não, não foi difícil Ele foi A dive vai ser oficial Pra tirar nós da prisão É oficial Vamos subir lá Vamos subir esse cara Vamos subir esse cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Moleque, moleque Moleque não faz nada, não? Aí, aí Moleque, cara Que dá pra c... Meio dano? Tomou Tomou, tomou não? Não Não Continuei com 85 de vida Bom, então O carro da pamonha Tá, vamos subir aqui Deixa eu ver se tem alguma porta aqui embaixo Não Ó, tem um revólver aqui Tomei um monte de susto aí, velho Tem um monte de coisa aí Credo, olha o bicho que cai Credo, moleque É, ele caiu Ele veio na maca assim, ó Ah, ele veio e caiu ali, mano Aham Meu Deus, meu Deus Tá vindo o coração matendo Ai, o bicho ali Nossa Que isso, cara? O que aconteceu? Dá um tiro Dá um tiro na manhã também Como é que você pegou uma arma? Onde é que você pegou uma arma? Eu falei ali embaixo Caraca, mano? Eu nem vi Do nada eu ouço um pipoco do meu lado Cipar Olha a Gabi Aqui, atira nele Atira nele Tá viva ainda? Não é possível Ó, tô com 100% de vida aqui Eu peguei uma cura sem querer Ele tá sangrando Ele tá sangrando Ó, abri uma porta aqui, hein Opa, cadê? Tem dois corpos aqui Ai, meu Deus Esse aqui vai dar susto Eu não vou não Vem cá, vem aí Cadê, cadê, cadê? Onde? Olha ali, ó O que é isso? O que é isso? Ai, não, eu não, eu não Ai, não deu tempo O que foi? Isso, só que eu sei? Ele, só que eu é Aqui, tem um palhaço aqui É o palhaço que eu... É o palhaço olhando É você? Foi eu? É o... O Vitor O Vitor vem ver a doizeira aqui Olhando aqui Ela não, não tá aqui, não Ela tá aqui, ó É o bonequinho Dessa arma aí Eu tô agachada Eu tô agachada Pega esse boneco aí, ó Pega esse boneco aí Ai, caraca Vem lá, Dai O que você faz? Eu não sei Ai, criado Tem uns boneco que foi aqui, mano Cadê você, isso? Cadê o Wallace? Eu acabei de morrer, eu acho Cadê você? Ele me esfaqueou Eu tô aqui esperando você me ajudar Tá abaixado aqui também Vocês morreram? Não, you need help Eu caí no chão Tenta me salvar aí Não, não consigo Espetar nada aqui Você tá só agachado aqui pra mim Eu tô vendo sua cara aí, véi Eu não virei nem boneco E nem nada Será que é tipo Sign of Silence Que você tem que achar alguma coisa Pra me ensarar? Peguei Ué, ele esfaqueou Ué Ué Ah, bugou? Não sei Tô parado, mano Ué Tá zero de vida já? Tá zero de vida Tá lá, você caiu no chão Você precisa de ajuda Ela vai, ela vai me pegar aqui Que tamanho? Não pega no colo não Não pega no colo não Fui embora Eu acho que o Alice bugou mesmo Será que eu buguei? Eu não consigo apertar nada Da posição que tu tá aqui Parece que tu tá bugado Ixi Você tá agachado aqui também Não tá, Odair? Aham Tá meio que falando Se eu tivesse que esperar você Me curar, tá ligado? Eu me saquei a filha da puta Ué, eu não tô tirando dano Tá acabando meu dano também Já era, bugou Tá perdendo vida Tá perdendo vida Bugou tudo Ó, ele caiu aqui agora Vem cá, Vitor Ele caiu? É, ele tá caído agora É verdade Quem? Eu? É Eu tô na mesma posição Aqui na minha tela Não, mas mudou de posição Tá em cima dele aqui, ó Ok, eu não tô mais vendo o Vitor Ah lá, ele tá bugado em mim Ele tá bugado em mim É, eu não tô nem vendo o Vitor mais Eu tô em cima do Wallace aqui, ó Bugou tudo Tá tipo inimigo correndo Tu tá em cima do bicho pra mim Tá em cima do bicho aqui, ó Que loucura Ainda vai ter que rebutar e iniciar, hein Que merda Vou em main menu Vou em main menu aqui Yes Ué Isso aqui é Early Access? Será? Hum, não sei Ah, mas não sei não Mandei os invite aí, mano Caraca, vai ter jumpscare assim lá na... Tem bastante Porra Principalmente no começo, né? Do nada Nossa senhora, não esperava não, mano Aqui é embaçado Será que a gente tem que passar essa escola pra liberar a próxima? Eu acho que sim Não tem mais nada ali Isso é interessante Vamos tentar subir as escadas direto pra ver se é tudo padrãozão Pode ser A gente já sabe que ele tem que pegar a gente algumas vezes antes de finalizar Já era Carregou até que raça? Foi mesmo Caraca, caceta Meu Deus, de novo Vocês se assustaram? Não, eu tava preparado dessa vez Eu sei que a minha câmera foi pra cima do nada quando deu o trolão Não sei porquê Vai ter um monte de coisa aí já, né? A mulher A carinha Que não abre Ó, sobe ali pra você ver, ó Ô, louco! Mas já? Vem cá, vem cá, vem cá Liga pra esquerda O zumbisona Tem um bagulho aqui também, ó Sobe a escada aí, sobe aí Nossa senhora Do nada assim, eu falei Caralho Pegar? Ah, pegar a bala, né? Porque ele já Precisamente a charla A gente já matou o outro dentro do armário Vê aí Vê aí Não consigo pegar Nossa, tem muita porta que eu pescara Não é pra desperdiçar bala O cara Dá pra vir aqui fora O cara O cara gastou cinco tiros e não matou Não é pra desperdiçar bala Olha, tem uma boneca aqui Do outro lado Olha lá É mesmo E tem uma chave Dá pra pegar Peguei Blue key found Chave azul Ela é lá embaixo 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 Creto Creto, ela mexe, velho Você tá louco, mano Atira nela Acabou de falar que é pra economizar a bala, né? Eu vou passar por aí Não, não, não Tomei 60 de dano O Victor já foi, já foi, beleza Vem cá, vem cá A chave azul é aqui, ó Só pra garantir que todo mundo... Tá bem? Tá não O bagulho é aqui, ó O pessoal da live viu aí a loucura A porta fechou sozinha ali, mano Seu remédio é meu Ah, o CD, achei o CD Opa, CD, beleza Arma, achar arma, achar arma É nóis Achou arma? Aí sim, mano Aí vocês vão trocar Eu sou só o cameraman Não, sumiu aqui É só uma mesmo Nossa, amanhã não saiu ainda Pra pegar nóis ainda, não, hein? Não colgasse balas Vai lá, hein? Você tá rindo na minha cara, tia? Você tá maluco? Você vai tomar bala Tá trancado, tá trancado Não, o cara minha também não morre, não Mano, para de gastar bala, cacete Isso aqui é arma Dá pra me dopar Ó, tá vindo, tá vindo bala Nossa, mas foi no último segundo Caralho Ah, o Victor Achei uma arma Pô, eu ia falar, pô Achei uma arma também, velho Quem que tá rindo? É a mulher aí Tira nela Tem bala pra cacete Cadê o CD-ROM aqui, ó CD-ROM aqui, né? Aqui? É aqui mesmo? Uhum O PC CD-ROM aqui Coloquei o CD-ROM Botei o bagulho Tá vendo aí Cadê vocês? Tá na sala do... Tá conceitando o... Mas vocês fecharam a porta? Não Ué, me perdi Tá aberta aqui Mente bala nela Vai pegar nós aqui Ah, precisa de uma... Achei, achei Deixa eu fechar essa porta aqui De um código Uhum Deixa eu ver quantas são É, precisa de um código Procurar a nota Acho que as coisas ficam no mesmo lugar, hein? Se não me engano Deve ser só a arma que é aleatória Não, a arma tava ali Onde o Asi pegou também Também? A arma que eu peguei Aham Achei que era aleatória também Tem um cara morto aqui Não tem mais nada aqui Não, acho que não Vocês leram essa nota aqui? Falou o quê? Ah, nada demais A cabeça tá quebrada Precisa consertar É, ele precisa de... Serial Serial Serial, o que ele tem um monte aqui É É, o que mais tem Você matou o rato Matou o rato Tadinho Caraca Matou o rato, mano Ganhou a conquista? Não Mas é um homem Um homem O Romulo Mata Eu não tô com 10 Acho curativo Eu tinha achado um aqui Mas eu usei É, tem uma vela Acho que tem uma vela aqui dentro Tem uma vela ali dentro Precisa do código da porta também O que foi? Aqui ó Tem uma vela aqui O que grito foi esse, velho? O que grito? Não vi Alguém gritou Vocês não viram? Mas contra a vela Você não tá queimando Pra sempre Mas não... Cadê? Ah tá, rufo Atirei nesse merda Eu achei vela de ritual Não recuperou minha vida Não? Não Eu achei umas velas aqui Que eu recuperava a vida Quer ver aqui ó Cada caixa dessa É uma bala só, mano Que droga Engraçado Ah, tá aqui Tem uma vela aqui ó Se não me engano Aqui ó Você não recuperou a vida? Eu recuperei Eu não sei se foi por causa do bug também Não é uma vela não Isso é um curativo Que vela É Ah Por ativo eu recuperei Agora a vela não A vela é do ritual A chave a gente... Você leu a nota que tá em cima da cadeira? Vocês leram, gente? Não tem nada a ver Nada a ver Vou deixar a vista pra você ler Eu me escondi em um armário vermelho Pra escrever essa nota Caso contrário Eu me assombro Vou escrever mais notas se puder Armário vermelho então Então dá pra se esconder nos armários Dentro do armário né? O que tava escrito pro lado aí? Não, ele falou Eu me escondi nos armários vermelhos Pra ele não me atacar Entendeu? Tipo, dando dica De que pode se esconder Ah, tá É O rato da força Será que a gente pode matar os ratos então? É isso? Não sei O que foi? Deu um... Deu um... Ah, ele me deu dano Ah, ele já tem 45 de vida só Tem uma vela aqui, gente Pega a vela aí Eu acho que é pro ritual então Peguei uma vela Tem duas velas já, tá vendo aí? Uhum Isso Olha o caderninho aqui Olha um... Um bruxinho Uma chave amarela Amarela? Yellow key, pra onde? Pra onde? Lá em cima, lá em cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem uma nota aí Alguém lê Tem algum número? Pegamos a chave azul Mas ele começou a nos perseguir Jogamos a chave azul lá em cima Mas não podemos chegar lá agora Nós realmente nos perguntamos O que há por trás da porta trancada A gente já... Abriu A hora azul já foi, né? Cuidado quando esse bicho passa Vamos subir, vamos subir O amarela tá lá em cima, né? Vamos lá em cima, então Ih, lá vem Tchau Embaixo, embaixo, embaixo Também? Caraca, eu atirei no boneco Matei ela Aqui, aqui, aqui Calma, onde, onde, onde? Aqui Já era, abrimos Entra aí Tem um telefone, velho Peguei uma máscara Máscara de ritual Achei uma máscara Tem curativo aqui, alguém precisa? Eu Na mesa ali, lá dos lados Tô com 35 Deixa eu fechar a porta Só pro bicho não vir Ela Ali É, ele vem do mesmo jeito Filho da mãe Já abriu a porta com tudo Ele abriu Mais uma vela aqui Peguei A gente tá com todas as velas, eu acho já, né? Pelo amor de Deus Não sei Não sei Não sei também Não sei se tem algum item, tem alguma nota pra gente ler pra abrir o bagulho Opa, tem um cofre É Tua bala Eita, ele tá vindo? Cadê ele? É aqui Dá pra ver que é uma nota que tem dentro do cofre, mano Tá rindo o que, tio? Metei bala ou não sei? Alguém, ô Vitor, sua arma tá cheia de bala? Vem onde eu tô que tem bala aqui Cadê? No chão, hein? O que porra é essa? Não sei Não parece a mulher, não Aqui, aqui, aqui Era a mulher? Não, era o cara Era o boneco Josias É o tamanho do baseado, porra Muita porra Ah, tá O tamanho do baseado é uma lâmpada, porra Ah, tá Sabe se tu podia ser galão? É o cara aqui Cabe ele vira assim? Cadê? Ai, filha, não Não pega, não Socorro Tô escondido Caraca, já meti bala em todo mundo aqui Acabou minhas balas Ai, caseta Ai, o Riffo morto aqui, caralho O que é isso? O que é isso que aconteceu? Aqui, velho Tem uma pessoa morta aqui, ó Na onde? Dentro Dentro aqui, ó Oh, dá pra subir mais ainda, velho Sem bala, Wallace Tem bala onde eu tô, tem bala onde eu tô Hein? Aonde? Aqui, ó Ai, caseta Que da mãe Me pegou Tem coisa pra aqui do lado também, ó Que que é isso? Eu? Do nada Isso aqui é de novo Me explodiu de novo Do nada ele me tacou, velho Salve, Pedro Suave, velho Agora que notei o inventário ali embaixo É, então Eu vejo pela tela da live Senão eu não consigo enxergar Você consegue me salvar? Nossa, não demora muito Tô vendo uns passinhos Tô com medo Eu tô ouvindo, velho Oh, Pedro Valeu pelo follow aí, irmão Tamo junto, velho Pega um café, um suco, um refri aí, mano Fica à vontade Cara, que mentira, velho Que migué, mano Ele não matou do nada Agora vocês tão me recuperando Tá aparecendo um negocinho ali É Eu tava com a vida cheia, velho Como é que ele matou? Ele deu um burst Ó, tem uma chave Bagulho de chave vermelha aqui Tem uma nota lá dentro Tem bala aqui Isso aqui se precisar Vou matar o salatão É mesmo, credo Tem um corpo Foi onde eu achei um corpo Achei um corpo Mas aqui embaixo Nossa, tem um machado, velho Ô, dai Cola aí, cola aí, cola aí Você tem arma? Não, né Pega o machado Gastei minhas balas todas Nossa senhora Tá com o machadão violento agora, mano Gente, tá no teto Vê se não tem mais coisa aqui No telhado Tem uma nota aqui O que que fala? O que que fala? Não posso mais ficar aqui Não consegui encontrar uma saída Eu não suporto a solidão Desculpe, mas pelo menos eu tentei Ai, que triste Caramba, que triste, velho Ah, eu acho que ela se jogou daqui de cima Eu acho que sim Eu acho que deu Ela tá lá embaixo, velho Se matou malandramente Cara, não tem nada mesmo aqui, velho? Passar uma nota Parece que não Eu dei o contorno ali Olha só, a neblinona, hein Tô tocando uma musiquinha pra mim Pra mim também Aparece um boss aqui Pensou? Nossa, que susto De longe a Dayzera com os olhos brilhando Um machado Pra esse lado não tem nada? Ai, que um cara aqui Mete machada mesmo Mete machada Não, não dá Ah, o delay é muito grande esse machado Tô com 10 vidas Olha, você tá correndo Ah, ele me bateu duas vezes É, ele é um bosta Eu fiz isso também De acordo com que a gente vai avançando no game Talvez ele... Opa, subiu no bagulho aqui, ó Subiu no quê? Olha quem é em cima, alguém Calma aí que eu tô levantando Levantando a Dayzera aqui, pronto Cadê você? Aqui, ó Aqui em cima, aqui em cima do bagulho mesmo Caraca, você é louco Que medonho Preciso subir aí também Eu sou a noite Que isso? Nossa Olhando daqui, ó Parece mesmo que medonho Eu sou a noite Eu sou a noite Eu sou a vingança Com esse... Com esse... Você não tira nesse bicho aqui Ô, vamos lá O que a gente tem de novidade? Pegou o arço no colo? Pegou? Não, ela achou que ela pegou, eu acho Que ela foi com os braços assim Olha, tem um bagulho aqui, ó De chave E tem uma chave vermelha Cuidado, ó o som, ó o som, ó o som Ai Ah, esse cara é chato Nossa, já tomou dano? Tomou dano ainda Tomei, também Ah, achei o corpo aqui, ó Tá vendo? Uhum Essa mulher tava andando Agora há pouco, mano Caceta Eu acho que eu não tô batendo direito Esse machado Ó, tem cura aqui, dai Tem cura aqui, dai Ih, eu acho que o bugou... Boa, boa Onde cura? Aqui, ó Do ladinho, aqui, do ladinho Do bagulho aqui, acho que é Ah, tá Mano, a gente tem que descobrir O que tem que fazer, velho Cara, a gente precisa Uma chave vermelha Eu acho que só falta aqui Ih, metei bala nesse barril Só pra ver se explode É, acho que não, pô Não é just cause Não, mas não tem nada dentro do barril Eu entrei dentro do barril Ah, bicho Pelo menos Eu não tenho É Ai, eu bati nele Nossa, ele foi que nem um Dá pra entrar Os barris vão se esconder, ó Vamos, vamos Vamos lá pra baixo Procurar mais coisa A gente não tem mais nada Pelo jeito Não, acho que não Deve ser deixado passar Pra baixo tem bastante coisa Pô, que a gente não olhou ainda Tem coisa mais embaixo, será? Será que tá pra descer mais pra baixo? Tem um porão, será? Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Cadê? Não tem mais bala, não Ó, atravessando a porta Pra mim, tá na sua frente, você acredita? Parado na sua frente Já era Vamos nessa Tem bala aqui Essa porta a gente abriu da última vez Essa porta aqui Não Essa não Abriu Tava aberta Não, pô Ué Dá pra entrar aqui, ó Não Não dá Olha, você viu bala ou dá? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Se você atira e erra essa mulher Ela fica em choque e sai correndo Ah, é só um tiro de aviso? É Pô, acho que tem coisa ali pra trás Lá pra trás a gente não foi, né? Aqui, ó Pra onde? Pra trás, pô Ó, as portas estão fechadas A gente não tá ainda não Tem mais bala aqui E tem um bichinho aí, né? Que fica Tá um susto aí Credo Não tem nada aqui Acho que é só um susto, né? Você pegou alguma coisa? Não Peguei bala Dá pra atirar nele? Não Pega o bala e já desperdiço logo Porque eu sou assim Sou desse Nossa Dá pra entrar no... Daí não consigo pular Que eu tô em cima Aqui do lado, aqui, ó Entra aí, alguém entra aí, ó Eu não entro não Vai lá Acho que eu entro Vai lá, acho que eu fui mal susto Credo Tem uma nota aqui, ó Acho que tinha essa ala Na jogatina passada Quero ver o bicho me pegar aqui em cima Aqui, ó Quero ver Eu acho que é difícil Acho que não tem coisa escondida aqui, não Eu acho Yo, cara Como é que tá, mano? Tem uma bala aqui Filho da mãe, pegou minha bala Cara, não tem nada aqui? Sério mesmo? Só aquela nota falando que no vestiário feminino tem... Então vamos pro vestiário feminino, pô Vamos lá É logo aqui, ó Tá trancado Como é que a gente abriu? Ai Nossa Nossa Que reflexo, hein, Victor? Aqui é? Você viu só Tem um banheiro masculino aqui, mano Nossa, nojento, hein? É sempre assim, né? É, mas masculino é um nojento Uma vela, uma vela Achei uma vela Ah, não Já pôs quatro velas, ó Pega a bala aí, Victor Pega a bala aí Eu tô com bastante bala Peguei Tô com duas balas Tá, não dá pra abrir? O que que fala? Tá lá, a gente conseguiu abrir a última vez Só tá trancado? Não fala que tem chave, alguma coisa? Não Fala que tá trancado Oh, desci aqui do outro lado da casa, hein Será que a gente tem que ir pela janela? O inventário é compartilhado? É compartilhado, né, gente? Vocês conseguem Sim, sim, grid Compartilhado, mano Caraca, velho Vou aumentar o brilho do jogo, hein Vou aumentar o brilho do jogo Porra, não vejo nada, velho Não tem nem aquele bagulho, né? Tipo assim, ah, você tá enxergando Ah, gente, eu encontrei o carro O carro de novo? A gente deu a volta Liga o carro aí, vambora O que que é? O que que é? É um demônio? A gente conseguiu O game do Zack Snyder Eu vou dar a volta aqui, ó Pela casa, vamos ver se enchi E não dá não, não dá não Parede invisível, parede invisível Então vamos voltar naquela saída lá Porque deve ter coisa lá, pô Zack Snyder Cut From Horror Squad Esse aqui é o Phasmophobia versão Zack Snyder Cadê? A mulher não falou que se jogou? Entulhado? Será que não tá por aqui? Pode ser Vamos indo até Ela tem alguma chave, às vezes, com ela Pode ser, é verdade Falta que tá cheia de parede invisível aqui, mano Ah, aqui foi por nós Falta a gente só Ah, que acima Você não vem aqui fora não, né, tia? Ela vem, ela vem Ela me pegou a primeira vez Quando você tá correndo comigo aqui fora Tá indivisível Mas tem coisa pra lá, ó Olha lá Tem uns negócios brilhando, né? Pai indivisível Nossa, ela desceu uma machadada em tu, mano Caraca, mano Desceu pra caraca, mano Mas também uma machadada no peito vai descer, né? Ai, cacete Nossa, nossa Nossa, mano Com esses olhos brilhando do meu lado aqui Eu já que merda é essa? Meu Deus Caraca, que susto, velho Tem alguém demoradinho? É, você tem que descobrir as fitas, mano Legal, legal Tá, aqui não tem nada Banho feminino E aí, como é que não é que eu tô brincando aqui, velho? Cara, a gente abriu esse banheiro aquela hora, mano A gente abriu, velho Tem algum jeito Deixa eu sentar Fala, riz, Johnny Não vai, né? Não Ei, moleque Tem que ter o caminho mesmo, e aí? Wind night Credo, velho Cê tá maluco Ai, o coração tá batendo, cadê? Ai, cacete Ele me pegou Peguei a chave vermelha Peguei a chave vermelha Peguei a chave vermelha Ih, eu virei um molequinho Eu virei um molequinho Eu morri de vez, eu acho Dai, quanto tá de vida? Quanto tá de vida? 75 Coloca aí, coloca aí no vestiário feminino Putz, cê não vai saber Você pode morrer duas vezes, eu acho Tem curativo aqui Ai, achei que era tu Eu vi o cara aqui Ah, eu não consigo bater nele E o Victor não dropa a arma Onde que é a porta vermelha, Victor? Onde que é? Fala pra mim É lá em... É... Putz É lá em... É em cima? É em cima? Pera aí, não Pera aí, deixa eu lembrar Não, não, não É por aqui, é por aqui mesmo É aqui mesmo É aqui embaixo Agora... Acho que era mesmo agora Deixa eu ver aqui O desgraçado É lá em cima mesmo É lá em cima mesmo Atrás da escada Atrás da escada É lá em cima, beleza Olha aqui, olha aqui Cuidado Ai, consegui bater nele agora Ah, ele me bateu também Filha da mãe Ah, você tá bonequinha também Aham Só o Wallace agora Fudeu Tá com a arma ainda, Wallace? Tô Tá de boa Achou o bagulho aí em cima? Tô subindo agora Onde que é? Por aqui pra trás Aqui, ó Cadê? Onde que era mesmo? Agora eu esqueci Acho que é atrás da escada ali Atrás da escada Cadê? Pra cá Tá chovendo Eita, não é, ninja Olha o objetivo do jogo Mano Tá liberando os bagulho Abriu, abriu Credo Ritual, ritual Ó, 683 Invoca nós aí de novo 6832 Peguei uma faca Ritualística Tem uma nota Dei a nota Calma, calma, calma Ó, tem um número aqui Ó 6832 Deve ser pra Ou É o daquela porta lá embaixo Velho Eu acho que vai dar pra ele Tem cura aqui, ó Você tá danificado? Tá com Sem vida? Tem cura aqui, ó Tem cura aqui, ó Ó, um livro ritualístico Quatro velas Uma máscara e uma faca As quatro velas você já botou A faca já foi A máscara já foi Só falta o livro Só falta o livro Aqui, tio Você tá com vida? Tô com 90 Tô com 100 agora Foda-se, vambora Tem um machadão aqui, caralho 6832 6832 Onde que é a porta mesmo? Hum, não lembro Ah, a mulher correndo Tá cheio Ela bugou Acha bom até você economizar Deixar ela te levar Porque é melhor pro cara Que te dá dano, não é não? Não sei Só tem uma bala só, né? O ala aí Cadê a maldita porta, velho? Achei Achei Qual que é a senha? 6832 6832 6835 então Se não for 5 É um Z, né? Você viu ali? Não, não é isso não Não é isso não Tá vindo, tá vindo, tá vindo Correndo, tá vindo Correndo Ai, caraca Ele vem agachado, velho Cadê o computador? Cadê o computador? Onde é que tá o computador? Aqui, aqui, aqui Não, não é não Isso, é É aí, eu tô seguindo Dois bonecos malucos A bala, a bala, a bala Pega a bala aqui, ó É aqui, ó Não, não é aqui também não Nossa, sai se fuder, boneco Pelo amor de Deus, mano Eu me escondo O cara que eu vou esconder aqui, ó Vamos esconder aqui, ó Agachadinho aqui, ó Wallace, cadê você? Tô procurando a merda da sala com o computador Ai, nossa, nossa Quase te mata Matou 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 Ah, mas beleza A gente já sabe É, já deu pra entender umas paradas aí, mano Tchau 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 Tchau